Fala galera, aqui quem fala é o Dev e hoje a gente vai continuar aí com a saga de Resident Evil 3 HD aí pra vocês. A gente tá aí bem no último save que a gente teve aí, que a gente parou no último vídeo. Se você não assistiu o último vídeo, eu vou tá passando o cardzinho aqui em cima pra você ir lá dar um pulinho, assistir o primeiro vídeo da gameplay e depois eu vim aqui continuar aí pra ficar na sequência certinha aí pra vocês, beleza? Antes de começar aí, não se esqueça de curtir, dá uma curtidinha aqui, é bem fácil, é só clicar aqui embaixo, curtir o vídeo. Se inscrever no canal se você é a primeira vez aí que tá assistindo o meu vídeo, espero que você goste, tô tentando fazer o melhor aí pra vocês, beleza? Então vambora, vamos começar aí a gameplay do game, bora lá. Beleza galera, vamos deixar alguma coisinha aqui no baú. Vamos ver se a gente tem alguma coisa pra deixar aqui no baú, acredito que não, né? A gente vai deixar o livro lá e vai trocar pela rodelinha, pela roda lá, e daí a gente coloca ela e consegue a bateria. Isso aqui a gente vai usar aí por último, né? A gente vai usar no final. Então vamos que vamos, vamos que vamos nesse jogo maravilhindo, que jogo bonito. O jogo que ficou com gráfico maravilhoso. Ah, que legal. Lembrando ainda, a gente tá com aquele probleminha ainda, que a gente não mira automático pro zumbi. A gente tem que ir na manha mesmo, mirando e atirar. Vai dar um trabalhinho lá na frente pro Nemesis, tá? Tudo bem, tudo bem. Vamos tentar. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui tem ervita. Não sei se a gente precisa de erva. A gente tem um spray ali. Não lembro de... Eu lembro do game, né? Obviamente. Mas não lembro se a gente vai ter que usar isso em algum lugar. Pegar uma. Pegar uma pra dar uma garantida. E quando a gente pegar a bateria, a gente vai num lugar ali que tá cheio de zumbi. Como eu não consigo atirar no barril que explode lá, pra pelo menos diminuir a quantidade de zumbi que eu vou enfrentar, eu vou ter que ir na mão. Pra 12. Mas já vai usar um spray ali, se em caso der algum problema. A gente usa de boa. Opa. Pegou. Eu não queria. Sai de mim. Esse aqui ele não faz nada. Ele só taca aí o veneninho. O ácido, né? Veneno. De boa, de boa. Agora vai ver aquela clássica, né? Na hora que a gente tá com um negócio ali pra pegar a bateria, ele vai quebrar. E a Corvus? A Corvus? A Corvus? Não tem problema. Sai. Vai. Sai da manhã. Sai da manhã. Odei esses Corvus. Bravo. Aqui, mano. Agora, se você é novo aí no canal, tá gostando dos vídeos, gosta da maneira que eu tô fazendo os vídeos, até você que tá vendo e não tá gostando, deixe aí nos comentários aí alguma dica que vocês querem, algum jogo de terror aí que vocês querem. Nosso canal é exclusivo de games de terror. A gente vai trazer notícias aí dos últimos games também. Assim que forem lançando, né? A gente tá pesquisando bastante. Como a gente mudou o canal recentemente pra de terror, não vou trazer notícia antiga. Então, por isso que eu não lancei notícia ainda de games de terror. Mas daqui a pouco já vai ter vários aí. É, a gente tá aí meio que um... Nas férias aí dos lançamentos de games. Então, em agosto já começa a ficar aí bem melhor. Então, em agosto. Vai ter mais notícias de games aí pra vocês. Que vamos, vamos que vamos. Vamos pegar aqui agora a bateria. A gente já tá com a bateria, né? Vamos pegar o fusível. É o que importa. O fusível e lá vai ter nossa lança... Acho que é lança-chama. Não é nossa-chama o nome, né? Essa daqui é chata. Tomara que ela não venha atrás. Fica aí. Beleza. Ui, a gente tá com... Vamos dar uma equipada agora. Agora vem os zumbês. Olha que ele é mó montanha dos zumbês. Geográfico bonito. Pena que é quadriculado. Aqui ficou maravilhoso, né? Sai. Sai. Ô, jogar aço de mim não, né tio? Duas cabeças... Pensam melhor que uma. E morrem melhor que uma também. Tranquilinho aqui. A gente não vai... Usar basicamente nada, né? Não tem problema. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, beleza. A gente pegou uma erva. Então se a gente juntar com a vermelha... Dá vida máxima aí. Quando a gente quiser. Mas ficou bonita essa parada das ervas. Aqui o nome... De tudo aqui. Mas ficou uma beleza, né? Eita, nós. É um game maravilhindo. Tô esperando o remake, hein? Vamos ver o remake. Nossa, tudo muito bonito. Vamos lá. Aqui a gente vai atirar a força. De boas, tranquilo. O primeiro é fácil. Eu não lembro do segundo. Vamos pegar o primeiro aqui. É... Blue. 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 O segundo eu não me lembro. Não sei se era Red, Red, Blue, Blue. Ou se era Red Bull, Red Bull. A gente vai ver. Vamos pegar aqui. Vamos dar choque nos meninos, né? Vamos torrar a cabeça de todo mundo. Todo mundo pra cucuia. Beleza. Agora vamos tentar aqui que eu não lembro. Nós vamos perder um tempinho aqui, provavelmente. Era cima. Baixo. Baixo. Cima, né? Acho que era cima, baixo, cima, baixo. Deixa eu ver. Vamos lá. Agora, baixo. Baixo. Cima. Ah! Abaixo, baixo, cima. De segunda. De segunda. E vamos. Nossa armita. Galatin launcher. Arma bonita. Vamos ver. Ali não tem, né? Já que a gente tá pra Ard, não vai ter... Não. A gente tem munição... Opa, não. Aqui. A gente tem umas munições escondidas. Então, clica ali. Aparece a munição do nada. Falei, opa, peguei. Beleza. Aqui a gente passou. Tranquilo. A gente tem a arma que a gente precisa. Pra matar o Nemesis lá depois. A gente tem também a Magnum, então. Tranquilo. Vamos dar uns nó nos caras aqui, que eu não tô afim de gastar mais munição. Aqui, se eu não me engano, tem. Ah, louco, velho. Cabecinha boa. Cabecinha boa do Dev. Vou pegar aqui. Com essa arminha da hora. Vambora. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Agora, a gente vai lá na farmácia. Aí, da farmácia, acho que é isso. Pegou a farmácia e voltamos. A aranha ficou aqui. Não, mano. Não. Geralmente, quando tu consegue a parada aranha, sai. Ah, sai. Ô, louco. Meu cautinha já foi lá pra... Pra cucuia. Ah, mentira, né? Que não pegou. Tá de zoeira, mano. Morreu. Porra, pensei que ali tu passava pelo cara. Já era, né? Tu ganhava lá a arma, tudo. Se eu não me engano, a versão de PC é assim. Quando você vai lá, faz tudo que você tem que fazer ali embaixo. Na volta não tem mais. Aqui a gente vai passar correndo. Que é melhor. Vou ficar gastando munição aqui com uns zumbis fracos. Tranquilo. Vamos deixar aqui, por enquanto... Por enquanto, a gente vai deixar aqui... Essas coisas aqui, as armas. Porque se lá tiver alguns... Pra gente fazer pólvora, né? Algumas pólvora lá pra gente fazer... Munição, a gente vai pegar todas, né? E tem cachorro ainda, né? Uh, coisa boa. E a gente não pode esquecer que tem pra pegar isso daqui aí. Então vamos pegar aqui já. Eu ia pegar na volta, mas... Vamos pegar aqui já. Sobra três espaços ali de boa. Dois lá, se... Se tiver... As pólvoras. Que eu acho que não vai ter que pra ar. Geralmente não tem, né? Se tem, se eu não me engano, é ar. Aí a gente vai pegar, porque, né? A gente precisa fazer C. Pra conseguir fazer o... O de gelo lá e derrubar o Nemez. Ai, eu esqueci. Beleza, eu esqueci da chave de boca. Então a gente vai aqui no... No nosso save room. Pra pegar ela. Viajei, viajei. Tem problema, save room aqui do lado quase. Vai dar uma corrida. Preciso pra pegar a mangueira, né? As arinhas ali são chatas pra dedeus. Acho que vai ter zumbi ou cachorro? Cachorro, de boa. Mas é fácil. Tchau, meus amigos. Cachorritos. Chata que tem que ir. Voltar agora. Ô, droga. Ó, minha mordida. Quero ver como é que ela ia pra apagar o incêndio ali. Como é que vai estar o gráfico. E aí, beleza. Bom que a gente entrou aqui, ó. Gente, males que vem pra bem. É o males que vem pra bem. Então... Vou deixar esse aqui aqui por enquanto. Aí vamos pegar a chave de boca. Ah, e na volta ainda, depois da gente pegar... Vamos deixar mais coisa aqui. Na volta ainda tem que passar no posto de gasolina. Tinha esquecido esse pequeno detalhe. Beleza. Deixa eu ver o que eu deixo mais arma. Acho que o... É, vamos assim. Vamos de boa. Vamos embora. Como que vamos? Agora só tem cachorro aqui perto. Cachorros são chatos. A gente tem aí vida pra nos recuperar. Temos a vim correndo. De boa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ô, bela, tchau. Tchau, bela, tchau, bela. Tchau, 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 tchau. Só porque vamos. Eu dei essas arinhas aqui, mano. Sai. Sai de mim. Aqui tem arma ali naquele cara encostado no chão. Eu poderia... Arma não, desculpa. Munição. Mas não, vou pegar. Agora ele tá 10, ó. Mangueira. Vamos que vamos. O game. Tô adorando jogar esse game, galera. Espero que quem tem a oportunidade de jogar e jogue, vale muito a pena. É Resident Evil 3. É, mas é melhorado. E eu amo Resident Evil 3. Então... Amém. Tá ótimo. Só falta o remake. Mas esse aqui já dá pra... Já dá pra ficar feliz. Pô, e essa versão aqui de GameCube realmente é diferente, né? Porque geralmente quando tu volta aqui com a mangueira... Ah, não, tá. Eu ia falar. Geralmente quando tu volta aqui com a mangueira, não tem cachorro. Mas quando eu voltei aqui eu não tava com a mangueira. Corra, água. Deram uma melhorada também. No fogo. Pô, a galera é muito top mesmo, ó. Esse game aqui é maravilhoso. Complicadinho que o chato aqui vai ter as... Ó, o zumbizão ali, ó. Vai ter as arinhas aqui que são muito chatas nesse lugar. Ó. Pô, falei, mano. Que isso. E já tamo em... Tá de zoeira comigo? Pô, já tamo em... Cautio, pô. Espero que eu cheguei no outro spray. Tem um spray aqui dentro. Não! Não! Não me faça fazer isso, Murphy. Eu não quero te atingir. Matou-me! Matou-me! Eu... Fim... É a cara daquele... Realmente, feio, né? Espera, espera. Nós não temos que fazer isso. Por favor, me... Por favor. Você se perdeu consciência... Antes de muito tarde... Me matou! Oh, matou o cara. Murphy! Murphy! Coitado do cara. Por que? Não. Não. Cara, ele vai virar zumbi, mano. Ele vai virar zumbi. Carlos! Nossa, que bonito que tá a farmácia aqui. Ah, eu trouxe spray, sim. Então, já vamos usar esse spray aqui. De boas. Não sei se alguém aí já mostrou pra vocês. Ou vocês já viram que tem um spray aqui. Então... É que no speedrun é meio complicado, né? Se tu vim aqui e tem que parar ali pra pegar... Tudo bem, mas... É uns segundinhos ali que são importantes ali pra te pegar. Vamos ver qual que é a senha. Ah, graviu! Se eu tivesse chutado ali, eu teria acertado. Mas... Optei pela segurança, né? Qual computadora? Meu Deus. Essas letras aqui, ó. Bárbaridade. Ah... Ficou até mais fácil de achar agora. Senha confirmates. Isso aí, tio. O que? Vamos! Danger. Perigo ali. Alguma coisa. Vamos ver... Oh, o que é que tem isso aqui? Mentira! Ah, que alegria! Tá, deixa eu pegar aqui... Beleza! Vamos fazer aqui a muniçãozinha. Aí nós vamos pegar mais uma A. Aqui, já peguei duas B. Beleza, cruza! Será que eu pego mais, mano? Deixa eu ver... Tem uma... É, eu vou pegar mais porque eu tenho uma B. Uma A. Uma C, na verdade, né? Num baú. Aí já forma certinho ali. Duas B de novo. E dá a nossa... Pra nossa... Pra nossa arma lá. Um lançador de gelo, né? Daí pro Nemesis ele toma porrada mais forte quando é de gelo. Encheu aqui. Acho que não tem mais nada pra pegar no caminho mesmo. A gente vai ter que parar no... No... Saver Room. Loucurada, zumbizada. Que zumbizada. Agora é aquela, né? Puta, eu não consigo... Eu não vou conseguir atirar ali no... No gás. Vai ter que ser na munheca. Aí, sem querer, a gente atira. Vou matar um ali. Uhul! Ah, queimou! Estão vivos ainda, mas ainda já... Ih, eu esqueci o que aqui fora tem. Eu devia ter ficado com a arma. Deu branco. Não! Tá de boa, de boa. Tranquilo, tranquilo. Derrubamos dois ali. Acho que já até foi melhor. E vamos, economizamos bala. Ah! Porra, velho! Sério, essa aranha aqui... Gosta, né? Você é louco, mano. Sai logo, vai logo. Sai logo daqui que... Ó, que aranha chata, mano. Caramba! Parece que a versão de GameCube realmente é um pouco mais complicada do que as outras, né? Ô, cara chato. Aranha chata. Aranha chata! Galera, a gente tá quase na reta final da primeira... Na verdade, estamos na reta final da primeira... Primeira parte do game. A gente vai ter que parar no posto. Será que o Nemesis vai aparecer aqui? Acho que vai, né? Vai. Mostrão doido. Só corre, mano. Deixa eu parar aqui primeiro. Eu vou... Deixa eu ver. Eu vou pegar o que tem que pegar. Pegar o que eu preciso, né? E daí eu só vou parar lá. Vou usar isso daqui, a manivela. E não precisa agora. Deixa eu só fazer aqui rapidinho. Beleza. Deixa eu trocar. Isso aqui eu vou precisar pra lá. Deixa eu fazer só as balas aqui rapidão. Rapidez. Deixa eu ver se eu não tô enganado, né? Não tô enganado nada. Tem mais aqui? Não tem? Isso aqui pra derrotar o Nemesis vai ser... Opa! Não é aqui. É aqui. Isso aqui pra derrotar o Nemesis vai ser sensacional. Ele vai ficar aqui. A gente tem um sprayzinho pra garantir. Isso aqui vai ficar aqui também. Aqui a gente vai precisar pegar lá. A gente vai precisar da manivela. Cadê a manivela? A manivela aqui. E isso aqui. Lá a gente vai usar isso daqui. E a gente vai usar isso daqui. Então já vai ocupar... Dois passos de boa. Então... Tô precisando da munição da 12, né? Se bem que lá não precisa, né? Vamo que vamo. Vamo assim mesmo. O Nemesis vai tá aqui fora. Corre. Corre, negada! Como falou lá o... Os melhores do mundo. O Nemesis não tá ali. Tá bom, né? Ou ele vai tá aqui fora? Lá vem. Não? Ó, louco. O Nemesis sumiu, mano. Tá bom, né? Eu me lembro quando eu entrava naquela porta ali. E mesmo voltando, o Nemesis tava ali. Só se ele vai aparecer em outro lugar. Porque a música do Nemesis continuou. Sabia? Sai, sai. Chato do caramba. Ele apareceu em outro lugar. Que louco, mano. E pior que aqui ele vem atrás. Ó. Pá! Sai de mim, sai de mim. O Nemesis chato. Vamos ver se aqui ele vem no GameCube. Nos outros ele não vem. Stop! Ui! Olha o susto. O que vamos? Tamo na reta final. Vamos lá no posto de gasolina. Depois é bora. Deixa eu ver aqui. A gente tá com três itens. A gente vai usar dois. Lá já vai sumir. Beleza. Aqui vai dar aquela quedinha. E aí é a opção, né? Corre. Entra no buraco ou... Ou foge. Obviamente que vamos dar um clean up, né? Pô. Eles melhoraram tudo mesmo no game, né? Tudo que é gra... Tudo... Nossa, muito bonito o carro. O carro tá bonito. Tudo quebrado ali. Tá sensacional. Palmas de palmas aí pra eles que fizeram aí. Esse game. Eu dei bola. Vamos que vamos. O reta final aí da primeira parte do Resident Evil 3. Agora em HD. Opa. Foi tudo. É só no Ghibli. Só no G... Tranquilinho. Agora não tem mais Jumbi ali. Vamos que vamos. Vamos que vamos. A gente vai ver o Nemez mais uma vez daqui a pouco. Depois de sair do posto de gasolina. E daí depois é... É vagão e... Simbora. Ah, não. Esse é drible. Esse é drible. Quero mais pra gastar uma missão com o Mestre. Não. Opa, você é fora. Uh! Só no Ghibli. Só no Ghibli. Deve também sabe de blá. Vamos embora. Caminho livre pra nós ir embora. Caminho. Aqui é tranquilinho. É só ir pelo lado dos zumbis aqui. Não precisa se estressar. E quando a gente voltar aqui do posto de gasolina. Também não vai ter mais zumbi ali. Porque vai vir o Nemezes. Tipo, confortante, né? Não vai ter mais zumbi ali. Só vai ter o Nemezes. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Porra, ficou bom, hein, mano? Que gráfico da hora, mano. Deve dar uma bugadinha. Deve dar uma bugadinha ali, ó. Na textura. É, mas tudo bem. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Deve dar uma bugadinha ali que tava... Mexe. A gente vai descartar a chave agora. Descartamos, né? Beleza. Aqui tem mais um spray. E tem aí a parte da gasolina aí. E aqui vai ter a cutscene, né? Pra dar mais uma olhadinha. Não, é o Carlos. Legal. Ah, tá certo. Ele vai ali pelo lado ali. É o Carlos, não. Aí vai dar um... Vai explodir. Efeitos sonoros é com deve também. Vamos lá, é o B. Dois aqui. Então, você... Ou isso aqui é... Aqui. Ui. Geralmente é mais rápido. Oh, quase ali. Oh, chatinho. Oh, agora sim, né? Agora sim. Ó, agora... E o A. Haha. Agora é rápido. É o primeiro ali que foi chato. Beleza, de boas. Garantido. O nosso combustível pra ir embora daqui. E agora... Oh! Nicolai! Explodiu tudo! Vamos embora daqui. Nicolai! Nicolai! Uh! Essas animações aí Redimensionadas Melhoradas, hein, né? Ficou muito bom Ah, muito bom O engraçado do Nicolai Ele aparece no jogo inteiro Até lá no final O cara demora pra morrer Que é um demônio, né? Aquilo ali já devia ter explodido Agora Star Wars Dica pra dar o driblezinho aqui É só esperar ele vir E na hora que ele vir Uh Passou E daqui pra frente Ele não vai mais É só aquele trechozinho doido ali Pelo menos eu acho Ah Era pra ter pego na cabeça Se ele vir pra mim é novo Não, pior que não veio É que aqui tem a minhoca agora gigante chata Vamos botar aqui a pistolinha Pra gente ficar um pouco mais rápido Foi Beleza Vamos considerar a nossa queda Agora vamos ver se a gente consegue matar Matar não, né? Mas consegui ativar os As escadas o quanto antes A escada Tem que ativar os pontos Depois a escada Vamos lá Mas eles redimensionaram tudo, hein? Muita gente do canal Vai gostar dessa parte agora, hein? Pessoal que assiste o canal aí Principalmente o Salsicha Olha a minha clã Oh, tá muito melhor Muito mais massa Vamos esperar ela vir um pouco aqui Isso, agora corre Aqui é ligeiro Aqui o dev é ligeiro, mano Não vai dar tempo nem da minhoca aparecer mais, ó Tranquilo, reta finale Agora é só nós iremos embora Tinha zumbi aqui ainda? Ah, velho Acertamos Precisa terminar de matar, né? A natureza cuida Primeira parte Nossa, mas até aquilo ali ficou bom, hein? Ficou bonito de ver ela só Até uma emoção Carlos Eu estou desculpa pelo Murphy Mas não havia nada que você poderia ter feito Sim, sim Desculpa pelo Murphy Mas não teve nada que ele poderia fazer Agora eles vão embora Já disse que o Nicolai não vai se juntar a eles, né? O Mikael está ali ainda Vamos que vamos para finalizar a primeira parte aí do jogo It's looking good Já decorei até It's looking good Vamos que vamos Agora vai chegar o nosso querido amigo aqui dentro Porrada Mikael Imagina, né? Tu está fugindo devagar E aí tu dá de cara com O demônio daquele ali Mikael Essa é a cutscene É massa Não dá mais nem HD E aí E aí E aí E aí Poo Mechael E agora é a nossa escolha, né? Vamos pular pela janela, vamos tentar parar, não. E mais uma cutscene em HD. Que belezura, né? É uma belezura em HD. Galera! A gente vai ficar com isso a acordar aí da Jill. A gente vai finalizar o vídeo por aqui pra ele não ficar muito longo, né? A gente já finalizou a primeira parte e a gente vai continuar daqui pra frente o próximo vídeo aí do canal pra gente até fechar o Resident Evil 3, né, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, deixa um comentário aí o que você tá achando do vídeo. O que você tá achando da série, o que você tá achando do canal. Pode deixar qualquer coisa aí que ajuda bastante, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal se nunca... Se não é inscrito ainda, se nunca esteve aqui, né? Seja muito bem-vindo. Então até o próximo vídeo, galera. Grande abraço. Fui!